Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maroto Play. Peço desculpa ao som de fundo, mas vou passar a informação, tá certo? Trazendo para vocês mais um dia de pagamento com as movimentações do dia 19 de janeiro. Peço que vocês prestem atenção nas informações que eu vou passar, tá certo? Antes de passar, peço para você deixar o seu gostei, porque você deixando o gostei, o YouTube vê a relevância desse vídeo e mostra para mais pessoas que estão buscando essas informações. Então, gente, dia 19 de janeiro, dá continuidade aos pagamentos do Bolsa Família e o saque liberado para os beneficiários de Inês 2. Leo Maroto, quanto está sendo pago nesse começo de 2021, em janeiro? Eu já venho falando aqui, gente, há muito tempo. O governo, junto com o Ministério da Cidadania, estão trabalhando para ver se conseguem dar um aumento no Bolsa Família. E como eu também falei, esse aumento não cairia em janeiro, pode ser em fevereiro ou em março, eles ainda estão discutindo como vão fazer esse pagamento, como vão dar esse acréscimo. Então, em janeiro fica sendo os pagamentos normalizados. O que isso significa, Leo Maroto? Significa que você vai receber o valor que você recebia antes da pandemia. Claro que cada família, claro que cada beneficiário tem os critérios. Por isso tem gente que recebe R$100, por isso que tem pessoas que recebem R$200, R$300, enfim. A família vai se adequar aos critérios e vai receber de acordo com os critérios. Por isso que tem muita gente que está reclamando que veio o valor antes da pandemia. Porque em janeiro vai ser pago o valor normalizado. Ok? Então, gente, qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente vai te responder assim que for possível. Mais informações eu trago para vocês. Até a próxima.